Mônica em Os brincos novos que a mamãe comprou Meninas, eu vou dar um pulo no mercadinho e já volto Legal mãe Comportem-se Pode deixar Magali, a mamãe saiu Ué, e daí? Oi pessoal, tudo bem? Mais fofo que o mingau Só você se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo Corre que ainda dá tempo, hein? Ora Magali, o que toda pré-adolescente como nós faz quando fica em casa sozinha? Esvazia a geladeira? Não Magali, será que você só pensa em comida? Desculpa, é que está quase na hora do meu lanche das... Das... Hum, que horas são? Três e vinte e cinco Das três e vinte e cinco, viu? Se liga Magali Eu não estou falando de assaltar a geladeira É que quando a mãe da gente sai É a hora que podemos usar a maquiagem delas É mesmo? E elas não ficam bravas com isso? É claro que não Aliás, eu desconfio que é pra isso que elas saem às vezes Pra gente aprender a ser grande Nossa, eu nunca tinha pensado nisso Então vamos lá E assim? Toma Mônica, experimenta esse batom Legal Uau, ficou divino Deixa eu ver Fala aí, estou linda ou não estou? Bom, mudando de assunto Aquele lanchinho sai ou não sai? Tudo depende da sua resposta Estou linda ou não? Está um arraso, amiga Calma que ainda falta um detalhe O quê? Ora, o principal Os brincos novos que a mamãe comprou Hum, onde foi que já vi isto? Ora, é o título desse soinha, sua boba Então tenha cuidado com eles Isso não é um bom sinal Não balança, Magali Ops Viu? Eu falei que não era um bom sinal Ah, Magali A mamãe vai ficar uma fera O que vamos fazer? Um lanche das três e tantas Nada disso Temos que recuperar o brinco Bah, ainda prefiro a minha ideia O que está procurando? O desentupidor Ué, pra quê? Talvez o brinco tenha ficado preso no cano E aí, voltou alguma coisa? Só um punhado de cabelos molhados E esta bala que caiu aqui na semana passada? Serve, passa pra cá Magali Por que você fez isso? Que nojeira Aquela coisa deve estar cheia de micobros Ô, de casa Foi daqui que saiu essa bala? Pode ficar pra você Está cheia de micobros mesmo? Por que vocês estão fantasiadas deste jeito? O canal Val já passou faz tempo Não é da sua conta, vai embora daqui E quem, quem quer que vocês se meteram dessa vez? Eu não fiz nada Foi a Mônica quem pegou os brincos novos que a mãe dela comprou Ah, então o título da história era isso? Exato Você pode me ajudar, Cebolinha? O brinco caiu na pia Olá, se ainda estiver no cano é só tirar o cifrão Como assim? É só desatar a chá com cuidado Deixe comigo E agora o que eu faço? Se dermos solte, podemos pegar o próximo ônibus Pronto, Timbuktu Antes de sua mãe chegar Será que dá tempo de eu me disfarçar? Eu não quero ir pro Timbuktu Depende Qual é a comida típica de lá? Não podemos fazer isso Temos que recuperar o brinco da mamãe Ela vai me matar se descobrir que eu mexi nas coisas dela Isso é problema seu Você é assim que essa cor combina comigo? Que bonitinho, He-He Do que você está rindo? Tem um vagalume morando no ala do seu banheiro Vagalumes não moram em ralos de banheiro, Magali Eca, então é uma barata Não é uma barata, sua boba Vejam só É o brinco da sua mãe Viva, ele veio parar aqui embaixo Tem certeza que não é só uma barata disfarçada? Vamos lá, Mônica Tira logo essa tampa, plá Isso é para o plane de eu nunca mais entrar nas histórias dos outros Veja, Magali É o brinco Agora sua mãe nunca vai desconfiar de nada Vocês acabaram com todo o meu banheiro Mas recuperamos o seu brinco, não é bom? Mamãe? Que cara é essa? Sorria, mamãe E então? O senhor sabe se a Kia passa algum ônibus para o Timbuctu? Olá, 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 O que é isso?